Chegamos, chegamos, chegamos. Já tá apanhando aí, bicho? Isso não. Cadê? Não tem ninguém aqui na rota não? Tá escondido? Ah, tá escondido, né, covarde? Tá escondido, né, mano? Vou pegar o Zé Gotinho aqui, beleza? Tá chegando mais aqui. Opa! Vou fazer duas botas, rapaziada. Vou fazer a aceleração fora de combate e a perfuração mágica. Ué, tá batendo nela por quê? Tá batendo nela por quê, mano? Tá batendo nela por quê? Por quê? Quero só a torre, cara. Eita. 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 O que vocês querem bater na bichinha aí, rapaz? Caramba, moleque, tá foda, hein? A torre não cai, não, mano? Aproveitar que não tem ninguém aqui, mano. Não posso sair daqui sem minha torre derrubada, não, mano. Vai cair, torrezinho, bora, torre. Bora, meu irmão, bora, bora, bora. E aí, vai cair ou não vai? Sua equipe destruiu uma torre. Ok, lame dourada. Eita, que o pau tá quebrando aqui. Tá quebrando aqui, vocês não chamam pra festinha, né? Bora, vamos derrubar esse guia, anjo. Bora, vai, vai, bora, anjo. Ih, sujou. Ih, sujou. Ih, sujou. Ih. Opa, qual a torre? Deixa eu me adiantar ali, moleque. Aproveitar que não tem ninguém. Depois que eu começar a farmar é mal, hein? Pra pegar é mal. Lâmina dourada, tá? É, fazer o roubo de vida. Bora, torrezinho, bora, torrezinho, bora, torrezinho. Vamos cair, filha. Vamos cair, filha. Qual foi, consorte? Como é que a consorte tá, mano? Hum, mesmo nível. Eu não fiz nem consorte na consorte, mano. Caramba. Eu fechei só... A consorte já fechou o quê? Ok. Fechou um... Eita, mais do que eu. Ah, agora você... Tá certo. Tá certo. Eu vou descer ali, rapaziada. Aqui não, ali. Aqui não, aqui não, mano. Aqui não. Você não. Vai fora. Vai fora. Não adianta. Entendi. Não. O que faz uma pessoa não vale a pena a pena. Entendi. Boa, se eu fosse o tio... Você foi abatido. Eita, fera. Eita, fera. Eita, fera. Eita, fera. De onde eu venho, tem quatro metros de grama debaixo de cada arco. Cadê o Daji? Daji, Daji. 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 O inimigo foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Mas é interessante mesmo, só eu. Rapaz, ela sumiu assim do nada. Mentira, Viagra. Como é que ela sumiu assim, Viagra? Ah, não acredito, Viagra. Não acredito, Viagra. Não acredito. Lilian, pô. Já te falei, Lilian, pô. Já te falei, Lilian, pô. Boa, boa Aqui não, ali é um pouco Aqui não, ali é um pouco Aqui não Cara, com sorte, tá foda, hein Tá bem mais famada do que eu Tá certo Você abasteu um inimigo Boa, Charlotte, boa, Charlotte Pô, véi, mas esse cara não dá trabalho demais, véi Esse Lian, pô, véi E quebrou minha torre Tá bom, Lian, pô Tá bom Você tem que Tem que parar esse Lian, pô, que esse cara tá chato, mano Ai, minha jovem, véi Filho, vai Cara, acredito, mano Não acredito, cara Tá bom, Lian, pô Tá bom, Lian, pô É, fantasma Mas se você não guarda tua torre É isso que dá, meu filho É isso que dá, meu filho É isso que dá, meu filho É isso que dá Caralho, o bicho, ele quebra a minha ult todinha, viado Eita, com sorte, ladrona Com sorte, tá violentamente, violenta Por que você tá nervosa, com sorte Por que você tá nervosa Por que você tá nervosa Eita, com certeza Quero nem saber, filho Quero nem saber Quero nem saber Quem pintou a zebra Eu vou tacar tinta Eu vou tacar tinta Tá muito nervosa, com sorte Tá muito nervosa, meu filho Tá muito nervosa Tá muito nervosinha Quero matar todo mundo Double kill Triple kill Não é assim não Não é assim não, com sorte Juntem-se Juntem-se para invadir a selva inimiga Juntem-se para invadir a selva inimiga Juntem-se para invadir a selva inimiga Eita, bicho, vocês estão difíceis Bora gente, bora Que isso, cara Vocês estão tudo aí E vai perder o cristal, mano Pelo amor de Deus, né Não acredito que vocês vão fazer isso aí, não Bora Não, nem não, baitola Boa Olha como sorte aí, ó Tenha paciência com sorte A vida é bela A vida é bela Oh, meu Deus Olha, galera, sai fora Daqui a pouco tá lá no miolo também Tô com medo desses caras aparecerem do nada Quer ver, Viviana Eita, microfone Beleza O microfone Passa isso não Olha lá, lá embaixo Cara, esse microfone tá horrível Sempre em busca de um lugar melhor Lá do outro lado, Laura Ele liberou de novo Olha lá Olha lá Olha lá Cara, sei que eu vou ter que ficar aqui Porque se esses caras passarem, é mal, mano Isso, Ângela Isso Boa, Ângela Boa, Ângela Boa, Ângela Divertido Olha lá Eita O inesperado é o que faz uma aventura valer a pena Tá difícil Tá difícil Eita, ela vai em dragão Caramba, mano Não dá Não dá sossego, viado Vai dar um tempo aí, porra Tempo aí, agora Vamos Recoar não, cara Vai dar G ali Consegue aí, Charlotte Caralho Caralho Porra Caralho, mano Não tem brecha, mano Tem que ficar lá embaixo Porque os caras não atacam, mano Aí fica naquela Vai, não vai Porra, mano Olha Não tem que ficar lá fora Obrigado.